O que? Desculpa. Eric Murillo acabou de entrar e eu estou cá fora. Não pode ser. Nova Iorque foi a cidade que viu nascer Eric Murillo em 1971. Ele produziu grandes nomes da música como é o caso de Whitney Houston e Missy Gray. Ganhou o Prémio de Melhor DJ Internacional em 2002 em Ibiza. Hoje é uma referência para a Ales Music Mundial. Neste momento está a fazer as delícias do mantra. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você tem, não é sobre o que você tem. Foi uma sunset party recheada de surpresas. Eric Murillo, mais uma vez, superou todas as expectativas. Bernas cansadas, dia amanhecer, copos vazios, pessoal a ir embora. O que é que isto significa? Final de noite.